Hoje em visita a duas plataformas de petróleo em construção no Rio Grande do Sul, a presidenta Dilma Rousseff disse que o Brasil voltou a ter uma indústria naval de alta qualidade, o que está ajudando o país a gerar emprego e renda. A primeira plataforma visitada pela presidenta Dilma Rousseff no polo naval de Rio Grande, a 350 quilômetros de Porto Alegre, foi a P58. Com 1 bilhão e 340 milhões de dólares em investimentos, a P58 vai ter capacidade de produzir 180 mil barris de petróleo por dia quando estiver em operação no litoral do Espírito Santo. Junto com a P55, também vista de perto pela presidenta, as duas plataformas vão extrair petróleo da camada pré-sal. A P55 está mais adiantada, deve estar finalizada no primeiro semestre do ano que vem. A P55 está recebendo 1 bilhão e 700 milhões de dólares, já a capacidade de produção é a mesma, 180 mil barris de petróleo por dia. A P55 e a P58 fazem parte do programa de aceleração do crescimento. O PAC-2 reservou para a indústria naval um investimento de 37 bilhões de reais até 2014. As plataformas também utilizam 70% de equipamentos nacionais, o que garante ao mesmo tempo a geração de empregos e o desenvolvimento de empresas fornecedoras aqui no Brasil. O Polo Naval de Rio Grande está fabricando ainda a P63, que também é uma plataforma flutuante e outras oito estruturas menores de extração de petróleo na camada pré-sal, as chamadas sondas de perfuração. São 4 bilhões e meio de dólares que estão sendo investidos nas sondas, previstas para entrar em operação entre julho do ano que vem e janeiro de 2016. As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul interromperam parte da visita da presidenta Dilma Rousseff ao Polo Naval de Rio Grande. Mas, no breve discurso, a presidenta defendeu a nacionalização da indústria naval do país. Milhões de reais foram colocados aqui. Esses milhões de reais vão servir para nós voltarmos a ter uma indústria naval de alta qualidade. Uma indústria naval que nasceu aqui no Rio Grande do Sul. Uma indústria naval que nasceu aqui no Rio Grande do Sul.